Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estejam todos bem. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer o passo a passo dessas rosas de crochê enrolada com lã. Bem simples, rápido de fazer. Fica bem bonita. E elas aqui, vocês podem usar para aplicar. Eu vou fazer aplica aqui na xuxinha. Eu vendo bastante elas na xuxinha ou no bico de pato. São muito bonitas. Vocês podem usar sobrinhas de lã. Vocês podem estar decorando com pérola. Pode usar aqui também essas pérolazinhas aqui. Eu tenho elas aqui. Vou mostrar para vocês. E vocês podem estar fazendo aí os pazinhos. Ou vocês podem estar fazendo uma em cada cor e colocando na xuxinha. Eu uso essa xuxinha. Eu coloco nessa xuxinha. Ou nessa aqui grossinha, mais grossinha. Ou no bico de pato. Nesse bico de pato. Você encapa ele com a fita de cetim. E vocês coloca a flor de vocês. Aí fica bem bonito, ó. Eu coloco lá. Nossa lista de materiais. Em seguida, nosso passo a passo. Os materiais que eu vou usar, ó. Vão ser lã. Isso aqui é a lã molê. Grossa. Aí vocês podem usar a xuxinha ou o bico de pato. Ou também uma tiara, se vocês quiserem aplicar as florzinhas. Aí a decoração. Vocês podem ficar aí à vontade para decorar. Eu tenho aqui, ó. ó. Essas pérolas aqui, ó. Tem o maior, tem o menor. Tem esses modelinhos também. Tem o meia pérola. Tem vários aqui. Aí vocês podem decorar aí do gosto de vocês. Aqui no nosso canal também tem os chatões que eu fiz. Que fica muito bonito também para vocês aplicarem essas florzinhas. Aí vou usar a agulha 3,5, ó. Porque a lã é grossa. Vou usar essa agulha aqui, ó. Vou costurar a minha florzinha porque ela dá para passar a lã. Vou usar essa cola. Pode ser a cola de silicone ou a cola quente. Vou usar essa cola universal. Vou precisar também da tesoura. Para estar cortando. Então vai ser esse o material. Vamos lá. O nosso passo a passo. Eu fiz essa aqui azul. Aí eu vou fazer outra igual. Só que aqui, ó. Eu coloquei essa pérola aqui, ó. Número 8. Costurei. E agora eu vou decorar com outra cor. Vou pegar aqui a minha lã. Lançar aqui. Aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou laçar a minha linha. Vou botar aqui na primeira. Vou fazer um ponto alto. Fazer uma, duas, três correntinhas. Vou voltar aqui. Vou laçar as duas. Fazer o ponto alto. Vou fazer aqui por oito vezes. Uma, duas, três correntinhas. Volto aqui, ó. Laço. Faço um ponto alto. Já fiz aqui três. Vou fazer oito e volto. Aqui eu fiz oito, ó. Mas vocês podem fazer maior ou menor. Aqui eu vou fazer duas folhas e seis pétalas. Por isso que eu fiz oito. Pronto. Aí aqui eu vou virar, ó. Que aqui é as correntinhas. E aqui é o ponto alto. Virar aqui, ó. Vou trabalhar em cima das correntinhas. Venho aqui, faço um ponto baixo. Subo aqui, ó. Duas correntinhas. Aí aqui eu venho, ó. E vou fazer seis pontos altos. Três. Quatro. Cinco. E seis. Faço aqui. Três correntinhas. No mesmo espacinho, um ponto baixo. Aí vou pro próximo. Faço um ponto baixo. Como eu fiz o ponto baixo, faço duas correntinhas. Aí volto e faço meus seis pontos altos. Fazendo aqui as pétalas. Quando eu chegar no final aqui, que tiver faltando duas, aí eu paro. Aqui eu vou fazer as duas folhas. Fazer aqui seis pontos altos. Três correntinhas. No mesmo espacinho, um ponto baixo. Ó. E assim eu vou fazendo até faltar aqui duas, ó. Eu vou deixar duas sem fazer. Então aqui eu vou fazer quatro. Aí eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, fiz a última pétala. Aí aqui faltam só duas argolas. É onde a gente vai fazer. Agora eu vou cortar. É onde a gente vai fazer as folhas. Ó, vou puxar aqui, ó. Aqui a gente tá com seis pétalas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí essas duas aqui a gente vai fazer duas folhas. É que eu já vou vir escondendo aqui, ó. Eu vou entrar aqui. Vou pegar a minha lã verde. E vou começar a fazer agora as folhas. Deixa eu procurar aqui. Aí eu vou vir aqui, ó. Também deixo essa pontinha aqui passando. Já prendo. Faço aqui três correntinhas. Volto. Que eu vou fazer a primeira folhinha. Fiz dois pontos altos. Fazer três correntinhas. Vou voltar e fazer um picô. Laço aqui, ó. Faço um ponto baixo formando um picô. E agora eu volto. Vou fazer mais dois pontos altos. Fiz um. Dois. Três correntinhas. Um ponto baixo no mesmo espacinho. E vou pegando aquelas duas pontas de lã. Ó. Azul e a verde. Pronto. Agora eu vou pra próxima. Fio a primeira folhinha. Na próxima entro. Já laço aqui, ó. As duas pontas de lã. Faço ponto baixo. Subo duas correntinhas. Fazer a outra folha. Faço aqui, ó. Dois pontos altos. Pera aí. Dois pontos altos. Três correntinhas. Volto. Faço o picô. E agora eu vou fazer dois pontos altos. Três correntinhas. E um ponto baixo. Ó. Uma correntinha e vou cortar. Agora aqui eu vou. Ó. Essas lãs aqui, ó. Todas elas eu vou arrematar aqui. Vou cortar. Faço assim, ó. Eu corto elas. E vou colar aqui atrás. Com essa cola. Corta aqui, ó. Aí eu vou colar aqui, ó. Que vai ser enrolada e não vai aparecer. Aí eu venho com elas aqui e vou colar. Segurar um pouquinho aqui pra elas colar. Agora a gente vai enrolar. Coloquei aqui, ó. Nessa agulha lá. Vou dar um nozinho aqui na ponta. Pra gente prender aqui a nossa florzinha. Ó. Aqui. Agora a gente vai enrolar. Aqui é o lado direito. Aqui é o lado direito. Eu vou enrolar o lado avesso. Ó. Porque aqui é onde tá as pontinhas da lã que a gente colou. Vai ficar pra dentro. Vou pegar aqui na primeira pétala. Vou drogar ela aqui, ó. Assim. E assim. Segura, ó. E vou enrolando. Tá enrolando e vou segurando aqui. Aqui eu ajeito as folhas, ó. Ó. Aí aqui a gente segura e vai fazer a costura. Vira ela aqui o contrário. Vou entrar aqui, ó. E vou pegar todas as partes. Pra ela não soltar depois. Ó. O nozinho fica aqui embaixo. Ó. Ela tem que ficar bem costurada aqui. Aqui, ó. Eu vou costurando. Vou ajeitando e vou costurando ela. Depois eu corto a minha lã e colo aqui embaixo. Ó. Olha como ela fica bonita. Viu? Tem que costurar mais aqui. Quando usar a xuxinha aqui, lavar. Ela não vai desmanchar. Vamos mais pontinho aqui. Aí agora aqui eu vou cortar. Vou colocar aqui um pinguinho de cola. Vou colar aqui essa pontinha. Aqui eu vou colocar a minha pérola. Pode ser a minha pérola. Ó. Eu tenho essas duas aqui, ó. Pode colar assim. Ou pode vir aqui, ó. E tirar, ó. Ó. Vocês podem colar assim, ó. Vou vir aqui. Vou colocar um pingo de cola aqui, ó. A cola quente, ela cola muito bem também. Na lã. Vou colocar essa aqui, ó. Fica bem diferente. Ó. Fica bem bonita. Aqui eu colei e não tirei, ó. Essa aqui agora eu tirei. Fica assim, ó. Fica bem bonita. Aí aqui pra colocar na florzinha. Vocês podem usar essa cola aqui. Ou a cola quente. A cola quente, ela cola muito bem também. Vocês colocam a cola aqui, ó. Vocês veem com a xuxinha de vocês. Aperta aqui, ó. Ela vai ficar bem colada. Eu vou colocar essa aqui. Só que aqui tem que colar e tem que esperar. Ó. Posiciono aqui. E aqui eu vou esperar ela secar. Depois de colada, ó. Ela fica assim. Tá bem segura. E fica assim, ó. Bem bonita. Pra colocar aí no cabelo. De criança ou até adulto mesmo. Bem bonita. Pra usar. Então esse foi o nosso passo a passo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E mais essa aulinha. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aulinha. Com mais um passo a passo. Tchau.